A Sarah, a Sarah que casou com Tobias, meu Deus do céu, essa presidente vitalícia do Amém, Associação das Mulheres Encalhadas, mesmo, porque essa coitada, além de encaiada, era uma serial killer, ela matou sete, tanto que quando o anjo sugeriu para o Tobias, olha o Tobias, tem a Sarah lá, eu falei, essa é a melhor não, ouvi falar que ela já matou sete, o Tobias não sabia nem que existia a família dele, o Tobias não sabia o caminho para chegar até na cidade dele, não sabia, tanto que o anjo teve que ir junto, mas já sabia que a Sarah era assassina, olha a fama que tinha essa coitada, essa mulher é uma mulher ferida, até a empregada jogou na cara dela, você é amaldiçoada, isso aí é praga, o que ela faz? acho que coisa espetacular, mandou a empregada embora? Matou a empregada, já tinha o poder de matar marido? Ela sobe para o quarto, se recolhe, fecha a porta, fica lá três dias em jejum e oração, e o livro conta, no mesmo instante que ela está rezando, o futuro sogro também está rezando, Tobit, o Tobit era um homem bom, um homem que saia para acolher os doentes, enterrar os mortos, um homem que saia da mesa de refeição para acolher os outros, e que teve uma desgraça, um dia olhando para cima e lá, a andorinha, carimbou os olhos dele, pois quando se foi a andorinha, a olho de óculos, cegou-o, o esterco da andorinha cegou os olhos dele, e ele está lá rezando a Deus, na sua cegueira, e Deus ao mesmo tempo diz o livro, está ouvindo a oração dos dois, quer dizer, está passando a alma diante de Deus, é isso que eu estou tentando ensinar para você, e... e... e...